Olá meninas, hoje eu estou aqui com um vídeo de comprinhas e recebidas para vocês, que são as comprinhas e recebidas no mês de julho. Eu não fiz um vídeo separado dessa vez porque eu recebi poucas coisas e também comprei pouquíssimas coisas. Nos últimos vídeos vocês têm percebido que eu comprei muita roupa, a Júlia também, mas esse mês a gente não comprou quase nada mesmo, porque eu tô economizando, eu quero fazer uma coisinha aí que eu tô em mente, logo, logo vocês vão ficar sabendo. Então é por isso que eu não comprei tanta coisa esse mês, mas vamos começar. Vou começar mostrando as coisas que eu recebi, eu coloquei tudo aqui nessa cestinha, vou deixar aqui no meu colo que fica mais fácil, aí eu vou passando pra ali. A primeira coisa que eu recebi foi do Boticário, foi num encontrinho que eu fui, aí lá no Norte Shopping, aí eu recebi um kit do Boticário, que vem com essa necessaire aqui da Make B, vem com esse papelzinho aqui, ó, deixa eu tirar do outro lado. Vem com essa necessaire, ela tem uma textura assim, meio que parece de cobra, ó, bem bonita, tem duas texturas, né, aqui é liso, aqui é tipo pele, vem com essa plaquinha aqui de metal escrito Make B, com a pedrinha, ela é assim, ó, triangular, aí você abre aqui em cima, tem o zíper, ó, e aqui dentro ela vem com esse negocinho aqui, bem legal pra você colocar os pincéis dentro da necessaire e eles não ficarem soltos, né, bagunçados aqui dentro, cabe pouca coisa, não é grande, se bem que eu acho que tem um tamanho maior, eu andei pesquisando, né, ela tem um tamanho maior na loja vendendo. Então, junto, junto na bolsinha do Boticário, veio essa necessaire, recebi também, deixa eu pegar aqui, esse duo de sombras, vem nesse estojinho assim, tem a cor lilás e um rosinha bem clarinho, inclusive eu já fiz resenha desse duo de sombras lá no blog, vocês dêem uma passadinha lá pra conferir, aqui embaixo vem a esponjinha, né, aquele pincelzinho com esponjinha dos dois lados, vem o espelho, linda essa cor, e recebi também do Boticário este batom aqui da Make B, que é a cor, é um batom da Hidralip Nude Star, eu adoro batom assim, essa cor de boca, né, ele é um nude, mas não é aquele nude que te deixa com cara de morta, é um nude bem natural mesmo, cor de boca, eu achei bem bonito, acho aproximar bem, né, tô botando tão longe, nem dá pra ver, ó, que lindo. Recebi também da Embeleze, chegou aqui em casa pra mim, esse kit da Novex pra bombar, que é um shampoo e um condicionador pra crescer o cabelo, ó, a embalagem eu achei bem bonita, ó, o design dela bem bonito, a caixa que veio, gente, a apresentação do breast kit muito lindo, ó, veio nessa caixa, aí aqui vem escrito, ó, Novex pra bombar, explosão de crescimento para seus cabelos. Aí, o shampoo, tanto o shampoo quanto o condicionador, possui vitamina A, whey protein e depantenol. Eu já tô usando, já usei umas três vezes, inclusive eu levei o cabelo hoje, passei, ainda não dá pra dizer se o cabelo tá crescendo, né, porque eu só usei três vezes, não é assim também igual uma ráscara que passou e cresceu. Mas, a princípio, o que eu posso dizer pra vocês é que o produto é muito cheiroso, super hidratante, o shampoo não é aquele shampoo que quando você tira ele do cabelo, fica aquela pressão, uma bucha, não fica. Ele é super hidratante e o condicionador também. O que diz pra você é ir enluvando, né, as mechas, depois que você aplica o condicionador e o resultado é que o cabelo fica solto, ó, tá vendo? Soltinho, fininho, dá um brilho, ó, fica bem hidratado, bem sedoso. Eu nem sequei com secador nem nada, meu cabelo deixei secar natural e vem também com essa cartinha, ó, explicando tudinho aqui na cartinha, bem legal, ó. Então, eu tô testando pra depois fazer a resenha pra vocês no blog. Pra crescer o cabelo, pra fazer resenha de cabelo que cresceu é meio difícil, né, mas depois eu vou falar tudo que eu achei lá no blog pra vocês. Recebi também esse produtinho aqui, que é o Revitalift Blur Mágico da L'Oreal. Aqui diz que é um alisador instantâneo da pele, que é um tratamento diário, que tem acabamento fosco. Tá dizendo que apaga instantaneamente a aparência de rugas, linhas de expressão, brilho e poros. Bom, eu já usei algumas vezes. Isso aqui eu acho que não é um tratamento, tá? A gente tá dizendo que é tratamento diário. Isso aqui não vai tratar a pele, não. Não quer dizer que você vai usar isso aqui sempre e vai sumir com as suas rugas, não. Isso aqui não é um tratamento. Na verdade, o que eu pude perceber é que isso daqui funciona como um primer. Como todo primer, né, que a gente usa, ele cobre os poros, né, disfarça os poros, deixa a pele foca pra poder você vir com a maquiagem por cima. Ele é legal realmente, alisa a pele, mas não quer dizer que se você usar isso aqui direto, você vai sumir com as suas rugas, não, tá? Então, eu tô testando ainda também. Já usei algumas vezes e foi o que eu pude comprovar. É isso que eu achei. E por último dos recebidos, eu recebi foi um corretivo da Ézica. Eu tenho vários produtos já dessa marca, né, que é da Belcorp. Tem a Libel, a Ézica e a Saison. Eu tenho vários produtos da marca. Esse aqui quem me deu foi a Solange, que é uma consultora, né, da marca. Ela, eu encontrei com ela no salão onde eu corto o cabelo, faço as unhas. Aí eu comecei a falar do blog, ela foi e me deu pra eu testar. A embalagem é bem bonita, ó. Branquinha, com dourado. Meia escrito Ézica aqui, ó. Corretivo, ó. Corretivo facial pele perfeita. Ele é bem bonito. Parece a embalagem de batom. Aí me deu na cor clara. Eu adoro o corretivo na cor clara, que acho que dá uma iluminada, né, nessa área aqui, abaixo dos olhos. Então, fui da cor clara que ela me deu. Tô testando, já usei algumas vezes. Vou fazer resenha dele lá no blog também pra vocês. Agora eu vou começar mostrando pra vocês as comprinhas. Eu tenho que dizer que eu comprei pouquíssimas coisas. Eram realmente alguns produtinhos de maquiagem que eu tava querendo. Então, eu vou começar mostrando. Essa caneta delineadora da Colos. Tá até com plástico ainda, a gente nem abri. Vou abrir aqui pra vocês. Duas horas depois, a pessoa conseguiu abrir a caneta. Tá aqui. A caneta da Colos. Não vai dar pra ver nada, né? Eu adoro delineador em caneta, até porque eu sou meio tapada, né, pra fazer essas coisas de delineado. Um traço bem fininho que fica. Essa caneta aqui eu paguei 20... 20 quattro. Ah, não é? Uma maluca invadindo meu vídeo. Me deu um suco. Coisa de maluca? Que que é a caminha? Eu vim mostrar minhas comprinhas também, porque eu tenho esse direito. Eu tenho esse direito de invadir o vídeo. Vocês estavam atrapalhando eu estudar, então eu tenho o direito de invadir o vídeo. Então tá bom, né? Tá estudando aqui no quarto, mas eu tô atrapalhando. Então eu vim invadir meu vídeo por causa disso. Tanto então, mostre suas comprinhas. Gente, quer ver, comprou nada esse mês, tá pobre? A gente comprou isso aqui. Gente, sabe que legal? É o luminário. A única comprinha dela do mês. As meninas todas enlouquecidas pedindo, grava a comprinha da Júlia, de Júlia. Júlia, compra muito. Esse mês ela não comprou nada, gente. Só comprou isso, realmente. Ai. Isso ilumina até na minha cara. Você pareceu um spike agora, mas tudo bem. A gente aceita. Olha, gente, que lindo. É uma luminária pro quarto dela. Em breve eu vou fazer o tour pelo quarto. Não fiz agora. Não fiz ainda. Muita gente pedindo. Você não pretende, você tá fora do vídeo? Muita gente pedindo. Eu não fiz logo, porque já tem tour pelo clô, tem tour pelo cantinho de maquiagem ali, tem tour pela escrivaninha. Se fizer agora o tour pelo quarto, vai ficar muito tour no mesmo mês. Então, resolvi dar um tempinho, mas eu vou gravar. Aí, a gente comprou isso aqui, porque ela tava sem abajur. Sem abajur. Eu falei que ia comprar um abajur bonitinho. Ela não quer abajur, pra quê? Júlia, pra enfeitar. Pra enfeitar. É bonitinho, não usa, mas fica tão bonitinho, né? Né, amizinha? Não fica, gente? Tô fofinha. Aí, ela não queria. Aí, gostou disso aqui, ó. O sorvete, que lindo. Muito lindo esse sorvete. Da Imaginário, custou 90 reais, se eu não me engano, esse abajur, como que é o nome disso? Luminária. Mais barato que o abajur, tu ia comprar, né? Vai queimar o negócio, garota. É, maluca. Garota, você tá o soco, hein? Apaga isso, tá calor. Então, acho que custou 90 reais. Tá esquentando. Custou, acho que 90 reais, e ficou lindo ali na mesinha, no quarto dela, no sorvete. Ela pode até dormir, de noite, se ela quiser. calor. Entendi. Então, Júlia, volta pra estudar. Meninas, foi só isso. Então, fica, tá bom. Então, segura o seu sorvete. Tchau. Doida. Gente, mas realmente, de comprinhas da Júlia, foi só isso mesmo. Então, esse mês, não vai ter comprinhas da Júlia. Até porque que essas comprinhas de maquiagem que eu fiz, ela também usa, né? Fiquei mais linda. Ela usa, ela vai ficar dando pitaco lá do quarto. Eu tô com a porta aberta aí, não tá assim, não tem visto. Alô? Ela fica, ela usa as canetas delineadoras mais do que eu. Dá pra falar com barulho aí? Não. Então, ela usa as canetas delineadoras mais do que eu. Então, quando eu comprei, com certeza vai servir pra ela também. Então, não tem comprinhas da Júlia esse mês, tá, meninas? E continuando, a outra caneta, ela tá aqui me olhando. Ela tá aqui de plateia. Então, passa. Ela quer beber água, vai passar aqui na frente da câmera. Aí, ó. Ô, que beleza. Estragando meu vídeo. Voltando. Aí, comprei também essa caneta aqui da Vult. As únicas canetas que eu testei até hoje, assim, delineadora, foi da Top de Natureza e da Make B. Aí, tem mais outras lá, uns outros modelos, de, assim, tipo caneta, mas não é caneta, né? Tem da NYX, tem um do Boticário Novo com esses formatos diferentes, mas de caneta mesmo, eu não tinha testado ainda de outra marca. Ai, cinco horas depois abri aqui a outra caneta. Então, a caneta delineadora Carbon Black de longa duração. Essa é da Vult, que eu também estava louca pra testar. Deixa eu fazer um risquinho aqui do lado. essa daqui. Essa foi aquela da Dias, da Colos, e essa foi a da Vult. Essa aqui custou R$ 26,00. Essa caneta aqui, eu peguei R$ 26,00. Uma R$ 24,00, a outra R$ 26,00. Comprei também um batom, que é esse novo da Maybelline, que é um... da coleção Color Sensational. Essa aqui é a cor 108, o nome da cor é Ao Ataque. E ele é mate, bom, diz aqui que é mate, né? É esse tom de rosa aqui, bem bonito. Tinha cada cor linda lá, mas ele é um pouquinho caro, né? R$ 24,00, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. R$ 24,80. Então, eu comprei só um, mas estou querendo comprar outras cores e vou comprar em breve, eu espero. Fazer um swatch dele aqui pra vocês. Ele é um rosa meio Barbie. Não achei ele tão mate, não, tá? Aquele mate que a gente está acostumado que é seco, pra aplicar, ele parece ser um pouco hidratante, tem até um pouco de brilho. Ó, a cor dele. Mas vou fazer resenha dele também no blog. Não é bem mate, não. Vou fazer resenha dele. A embalagem eu achei bem bonita, ó. A tampa, assim, dessa cor, vinho, aqui embaixo prateado. Achei bem bonito mesmo. E por último, eu comprei este kit aqui de cílios postiços da First Kiss, que é 4 mais 1. São um par, é grátis, que é um pacote econômico. Esse aqui é o modelo All Natural Multi Pack 9. Que a referência dele tem um monte de letras e número. KPEM09BR. Parece até código de rastreio, né? Então, foi esse kit aqui, com esse modelo, que eu gosto mais assim, né? Que é mais curtinho do lado de dentro e vai aumentando os cílios pro canto externo, né? Acho que fica bem bonito esse formato. São 5 pares, eu paguei R$ 59,00 e alguma coisa, o que tá depois não dá pra ver. R$ 60,00. Achei um pouquinho caro, né? Mas se você for comprar unitário, geral tem lugar que tá a R$ 13,00, tem lugar que tá a R$ 17,00, já a R$ 15,00. Então, eu acho que valeu super a pena que um realmente saiu de graça. Se você botar o preço de R$ 15,00, cada um, um saiu de graça. E como eu falei no outro vídeo, eu estou tentando aprender a usar cílios, a colocar, porque pra colocar eu acho maior dificuldade. E aí eu comprei vários, claro que esses daqui são mais caros, vou testar com aqueles chineses pra depois colocar esses pra sair, né? Porque esses daqui são mais bonitos. Então, meninas, essas foram as minhas comprinhas e os meus recebidos do mês de julho, foi pouquinha coisa, como eu já falei pra vocês, mas espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar a lista com todos os produtinhos que eu comprei, com preços que eu recebi, claro, não vou ter o preço, né? Mas, vou deixar tudo lá no blog pra vocês, vocês vêm uma passadinha lá pra conferir. Não deixem de curtir a minha fanpage, vou deixar aqui pra vocês, é facebook.com.br Mistura Chique, me sigam nas redes sociais, vou deixar aqui também pra vocês o Instagram e o Snapchat, de vez em quando eu tô postando uns vidinhos... Os vidinhos? De vez em quando eu tô postando uns vidinhos bem legais por lá. E se inscrevam aqui no canal se você ainda não é inscrito. E me esqueci, não deixe de clicar aqui no gostei se você gostou do vídeo. Então, beijos, meninas, e até o próximo vídeo.